Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. Bom dia Sérgio. É Major. Tá dando uma travada grande né? Começando. Deixa eu dar a licença aqui pra mostrar o tamanho do uso da vaca. Essa vaca numa tirada dá quanto jeito Sérgio? Rapaz ela passa de 30 nas duas tiradas. Nas duas passam de 30? Passa. Essa que tu tava vendendo por R$3,50 é? Não, R$3,50. R$3,50 é um bezerro. Eita, uma vaca dessa hoje custa quanto Sérgio? Rapaz, por menos de 12 mil eu não dou ela não. Eu tava no encontro dessa qualidade. Eita, é difícil com ele. Deixa eu filmar ela do outro lado. Bota continuar o seu trabalho. Olha gente, eu tô do outro lado da vaca agora. Olha o tamanho do uso da vaca. Ele começou a tirar agora. O barro já tá esborrotando. O que falta nesse pessoal é apoio. Os cabras são trabalhadores. Esse Sérgio mesmo é um corajoso. Que tem uma vacaria boa. Tudo manual, né Sérgio? É. Ela tá comendo aí torta. E aí tem um saco de torta tá quanto Sérgio? 130 por hora. Vixe. Não compensa não. Quem quiser tirar a vacaria de leite nem rente da torta não. Não compensa não, né Sérgio? Quem tiver vacaria de leite fora da torta, ele não arruma dele não. Aí a torta não compensa não, né? Não, tá da torta. Quem quiser de leite da torta da vaca, ele é doido. É, porque analisando de leite em 50 quilos por 130. É, eu posso dar uma olhadinha nas outras vacas, mostrar aqui? Pode olhar. Quem tirar leite de vaca tem que dar farelo de milho e soja só mesmo. E palma. Farelo de milho e soja e palma? E palma e silage se tiver. É o que você indica, né? É. E você tem experiência, né Sérgio? Agora torta você tá jogando seu dinheiro no mato. Porque é caro demais, né? É caro de torta, a vaca não dá leite com torta não. É ilusão. De soja dá não? Ah, soja em primeiro lugar é milho. Quem quiser criar uma vacaria de leite, eu dou o conselho. Milho e soja. É milho e soja. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui nas vacas, viu? Uh-huh. 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 gente olha o tamanho do lugo dessa vaca não tá no zoom não, isso no zoom é agora aqui ó, não cabe nem na tela aqui a largura de milho aqui é os bezerros lá vai foi tudo curioso parece um menino gente olha, essa vacona grande aqui é girolândia ela passa de 40 litros de leite é certo mesmo o que eu estou dizendo eu perguntei o cara se dava mesmo e ele disse rapaz eu falo a verdade, fiquei todo encabulado se dava mais, se dava mesmo porque o cara fica beijo com 40 litros de leite né isso aí eu falo é a verdade rapaz mas o ube é grande viu você olha assim direitinho você diz que tem uns 50 litros dentro pelo tamanho é girolândia essa raça ela não fica muito gura não porque é vaca que dá leite que dá muito leite e o comer se transforma todinho em leite agora é animal de corte não é comendo e engorando esse aí é de leite gente para ver esse vídeo tem que se inscrever no canal Dinha Universo viu para ver esses vídeos bom dia Jorge bom dia Dinha vai para a capoeira vou ali vou ali em busca ali ei aí está dando uma cortadinha de palma né correndo né Sérgio essas palmas tu que compra é é é é uma mistura né é farelo de milho e soja é a torta do Dedê falada como assim do Dedê é um é um uma uma bicharita tem uma marca Anan Nova né é uma Anan é torta não tem uma preta aqui né é um coco rei catolé como esta é um Dedê que o povo chama na Bahia que tem sim eu sei tem óleo né é tem óleo mas não presta não acaba de dar porque não tem outra coisa tem só o mineral tudo tem ADR olha os coco em Dedê deixa eu ver aqui coco em Dedê ADR tem tudo aqui dentro é é suplemento tem um o tem que tem que tchau Fazendo direitinho, porque já arruma de vaca dessas, na mão, tudo manual, comprando palma, é uns guerreiros mesmo. E o leite não sobe, né? Não. Só sobe a torta, né, Sérgio? De rico. Corrente de rico. E o copo sobe. Ei, Jorge. Eu acho que daqui para meio dia, essa arruma de vaca, vocês tiram esse leite, hein, na mão? Tem, daqui para uma hora da tarde. Não tem hora certa, não, né? Não tem hora certa, não. Que vale tirar o leite, né, não? Ah, é. E aí, vai comendo e vai dando leite. E aumentando para tarde. Tu correu ali, moda a formiga preta e vinha para aqui, foi? Foi. Pegando os peitos da cabritinha. Aí ela comendo, soltando o leite. É. Pois é, aí que nós estávamos falando da ração. Cara demais, não é, Jorge? Cara demais. Só o rio milho tem que guiar para que eu aguento, não. Você que vai desanima, não é, hein? Poxa, dá até preguiça do cabritinho atrás de comprar. É verdade isso. Aham. É. E aí, gente, para ver esse canal, tem que escrever no canal Dinha Universo para ver esses vídeos, viu? aqui de Jorge e Sérgio Medeiros. O nome do Cid aqui é São José, Solidade de Paraíba. Cid São José, Solidade de Paraíba. Dos Medeiros. Cid cava corajoso, cria muito gado. Todo na mão, todo manual assim. Eles tinham uma data de termina de tirar o leite. Mas é muita vaca mesmo. Tem vaca de mais de 40 litros de leite, não é, Jorge? É. Então, valeu. A gente se encerra por aqui. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Maria. Ó, gente, Maria é a mãe de Franciel, que sofreu um acidente de morto há uns 5, 6 meses atrás. 5 meses. 5 meses. Aí ela está precisando de uma ajuda, gente, para comprar uma cadeira de roda, para que ela vai lhe explicar. Aí, Maria, precisa de uma cadeira de roda, né? É, uma cadeira de roda, para... essas cadeiras de roda que é especial, especial, para a gente como eu, que está totalmente parapléstico. Aí precisa dessa cadeira de roda, por recomendação médica, para que ele venha se sentar, para ele não criar mais escalas do que o que já tem. Filimentos, é? É, ferimentos, no caso são 10 escalas. Eu falando escalas, todo mundo já sabe. E ele... precisa de tomar o banho de só dele. Mas só tem, Dinha, que eu sozinha, eu não tenho esse condição de comprar essa cadeira. Essa cadeira custa no valor de 3 mil reais. De 3 mil. De 3 mil reais. Mostra a cadeira ali. E tem que ter ela, né, Maria? Tem que ter ela. Ele precisa de levar só, né? É, precisa de levar só, precisa de dar um... ele é para a presta, mas precisa de dar umas voltas comigo, eu empurrando. A cadeira é essa aqui, né, Maria? A cadeira é essa daqui. O valor dela está aí. Ela custa 3 mil reais. Então, eu peço a vocês, bom coração, que querem me ajudar na compra dessa cadeira para meu filho. Que Deus abençoe cada um de vocês que quiser fazer essa doação para me ajudar a conseguir tirar meu filho em cima dessa cama. Porque, gente, ela já paga aluguel, desempregada, mas nem que ela arrume um emprego, ela não pode sair de perto dela. A situação dele é difícil. Ele só mexe os olhos e não vê. Ele, do pescoço para baixo, não mexe nada e só vai bater o olho, né? E mexe a língua que eu vi mexendo naquele dia. E ele come através disso aqui, ó. Esse batalho aqui, tipo um soro e segue acendo. É a sonda alimentar. É a sonda, né, alimentar. Sonda alimentar, ele se alimenta através de sonda. Então, eu quero pedir a todos vocês que sempre me ajudem quando o Dinho aporte o vídeo. Que me ajudem na compra dessa cadeira para meu filho. Que eu vou ficar muito feliz se meu filho vier conseguir essa cadeira. Que aí ele sai de cima dessa cama. E eu puder dar uma voltinha com ele, passear na porta de casa. Puder tomar o banho de sol dele. Que nem isso ele pode, porque eu não tenho esse confronto com a peste de cadeira. Em nome de Jesus, né, Maria? Em nome do Senhor Jesus. E dentro de Deus, eu também quero mandar nesse vídeo um abraço para meu grande amigo Marício. Que Deus abençoe ele, que sempre me ajuda. Muito obrigada, viu, amigão, a todos vocês. Gente, ela não nota o nome das pessoas que ajudam ela. Que é muita gente, assim, não que é muita gente doando. Mas, assim, quer um bocado de gente para ela notar. Porque ela, com esse menino tomando conta, aí não, né, Maria? É, não dá até, Pudinho, eu notar o nome dos outros. Mas agradeço a todos vocês, do fundo do meu coração. Que cada vez que eu posto um vídeo, nunca deu errado. Graças a Deus, todo mundo me ajuda. Obrigada a todos vocês, da cidade de Saudade, São Vicente, de Ozeirinho, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. O mundo todo, né, que vem... O mundo todo que vem me ajudando, me ajudando nessa campanha. E também quero agradecer a Dinhas, botar mais uma vez na minha casa. Se empenhando nessa batalha de Deus com o meu filho. Obrigado, minha amiga. Deus te abençoe, minha, cada dia mais. É, ele está abençoando. Ah, pô, gente, ela vai botar o pix, que é da tua cunhada, é? É, da minha sobrinha. Da tua sobrinha, porque ela não tem pix, sabe, gente? Aí ela tem um pix mesmo, a chave é aleatória, né? É, muito difícil de colocar. É, o pessoal estava dizendo que não conseguia, não. Aí o nome que está da pessoa, como é o nome da pessoa? O nome da pessoa é o nome da pessoa. Pronto, você vai ser o seguinte. Quando você manda pra mim no telefone o nome da pessoa, que está o pix, viu? Aí eu vou botar seu zap, se o povo quiser falar com você, viu? Tá bom? Pois valeu, Maria, que... Valeu, Deus. Em nome de Jesus não consegui. E agradeço a todos vocês que querem colaborar com você, que você compra dessa cadeira pra meu filho, que é recomendação do médico. Ó, gente, vamos ajudar a comprar essa cadeira pra esse rapaz, pra ele tomar um sozinho. Tanta gente com saúde reclamando, ó a vida desse rapaz, tá vendo? É triste, é triste. E a minha também, né, Dinho? É. Mudou demais depois desse cidete dele. Que o sofre, tá tomando conta dele e pelo amor de mãe, né? É, sofro muito, porque tomo de conta dele há 24 horas aqui. E o sofrimento vem no próprio filho, né? É, e tenho muita vontade de conseguir essa cadeira pra ele. Porque eu sei que ele, estando nessa cadeira, já é um alívio pra mim, ele está vendo, sai de cima da cama e poder estar na calçada tomando um banho de sol dele. Mesmo que ele seja parapético, ele não pode movimentar o pescoço, mas mesmo assim eu quero ver meu filho bem. Eu torço pela felicidade dele. Que eu, que estando feliz, eu estou também. É, isso aí. Não, porque Deus é maior, ele está no controle de tudo. E muito obrigado... Obrigado, fico eu. Fique todos com Deus. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe.